E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Mais umas atualizações da conta Vamos aqui pra base Alguém está me procurando Maria E aí E aí Tchau. 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 Shinshane. Vamos fazer massagem, né? Eu tô com preguiça demais. Eu quero pegar o... O que acontece se eu libero esse tapinha? O que é que eu tenho? Eu tenho que fazer isso, Sona. Nossa senhora! Belezinha Vou dar uma rodada legal De massagem A espécie A espécie Uh-huh. Ah. Uh-huh. 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 Ela também achava sem graça, né? Eu não gosto assim da jogabilidade dela porque ela usa pistola. Mas eu achei ela bonitinha. Então acho que próxima também... Eu deveria ter colocado ela ao invés da Fritia. Então... Vacilei, vacilei. Aí já corto pra todo mundo, né? Pra abrigar o Warren. Eu queria ver o que é esse tapinha, cara. Tô com muita curiosidade. Hã... Hã... Hum... 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 U... Fã... E- Eu não toque a praia. E aí, não basta. O...mbaça. O que é que... Ah... ... Espera... Ainda mais ela é Gamer, então é uma das coisas que eu gosto. Mulher Gamer assim é raro, gente, é raro. Ainda mais ela é raro, gente. É? 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 Hummm... Muito bom! Vou dormir mais um pouco? Falta quanto? Ah cara, vai demorar! Ainda vai chegar ao level 12 e ganha esse cartão de crédito. Eu queria ver o que é esse cartão de crédito. Ah, Xinxing! O próximo quarto será reservado para você. Não tem como expulsar alguém? Eu quero expulsar e colocar outra no lugar. Pode? Oh, eu tenho pontuação! Ah, tá! Indoor Camping Satch. Vou colocar um Camping Satch. Ela está aqui no centro. Ou alguém quer falar comigo? E aí, Yao? Vamos comer um franguinho? Ainda tem o tempo para ir ao chão. É... É... Um lugar para curtir um café. Que bacana, que bacana! Ainda tem o tempo para ir ao chão. Cadê você? Computador? Cadê você? Computador? Cadê você? Yeah, comeu um franguinho com a Yau. Uma cervejinha. Yeah. Yeah, 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 yeah. Não. Switched action. Lendo o livro, comendo o café da manhã, né? Que bacana. A porta dela já tá ficando... É, velho. Tá ficando show. Show mesmo. O próximo que eu vou comprar vai ser esse aqui. Falta mais 110 pontos. Ué, alguém quer falar comigo. Oh, level 20. Tem algum desafio do quebra-cabeça? Oh, esqueci de pegar esse aqui. E... Então, vamos, 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 vamos. Aí, o que eu vou fazer? Vou ter que upar. Outro enxiga link. Ah, tem que fazer personal life. E aí, o que eu vou fazer? Go on. Eu vou gastar um aqui Oh, não ganhei Os caras sempre dão Ah, eu vou gastar aqui Mais uma apontaciones Oh, consegui tudo Consegui Não precisou pra ninguém Mas Não sei o que eu faço Eu não faço 15, dá pra fazer uma missão Vou fazer uma missão do May aqui Progress Ah, no último gameplay ela me salvou, né? Vamos fazer só um Porque eu só tenho energia pra uma Gameplay Apreço pra arma, né? Cara, preço pra arma Eu vou pra arma da Fanny Não Vou pra arma da... Vamos para sua arma Yeah, yeah Eu tô pobre de prata de novo Já, já vou finalizar o... O... Quem é ela? Ainda... O que é isso? Não! O que é isso? Eu só quero destruir e destruir isso! Desculpe. O que é isso? Os inimigos estão chegando aqui. Ate o objetivo! Ryo! O que é isso? Não tem nada. Nossa, tirou metade do meu sangue. Omeca, Zatta. Humph. Se você conseguirá me deixando assim? Humph. Isso é... O que você achou? O que você achou? O que você achou? É... Não é divertido. Oh, basta. Oh, f-f-f-f-f-f. Não tem necessidade de pânico. Falei. Falei abaixo. Lembra como eles estão indo. Não é útil. Ficou! Compeno e perguntei. Este... ...o que... ...o que... ...o que o que você quer fazer, ... ... tem que ser um monte de rio. É isso aí. Pronto. Vamos acabar com a próxima. Ok, não tem mais pontos Então Eu vou ter que fazer Outra jogabilidade Consegui uma pontuação aqui Próximo esse aqui Que beleza Então eu vou fazer O coisa aqui O gigalink O dying of fire Eu quero ver o que é isso aqui Torre no fire O que é esse torre no fire O que é esse torre no fire Mano, o cara tá muito fértil Não, 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 não É que eu ocupei minhas armas, né? Opa! 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 Não, deixa um pouco pra mim! Acabou? Acabou? Acabou, acabou, acabou! Vamos, cara! Não tem que me abrigir, né? Caralh! Eu só tirei merrequites! Oito percentos! Ah! O que que eu ganhei com isso? Ah, só ganhei Double Neuro, ó. Agora, mais uma moeda de troca. Para que servem essas bostas? Assalte Level. Assalte Level. E aí 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 Esse é o Eliseu que vai matar todo mundo. O Eliseu, você vai pegar o seu apoio. Então, vamos lá. Ooooooh Oooooooooool Tchetachá 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 Cuidado com a fada no modo berserker Oh, gostei dessa missão Fully loaded Fully loaded Tata! 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 Oh yeah, acabou Holy, mais um What Oh Oh, dá pra fazer isso aqui, cara. Acabou, 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 acabou. Ficou uma cheia, muito fácil. Ficou uma cheia, muito fácil. Ficou uma cheia, muito fácil. Não dá pra dar volta? Não dá pra dar volta. Não dá pra dar volta? Não dá pra dar volta. Não dá pra dar volta. O que é que fazia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fully loaded. Vamos lá. 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 Tira muito pouco. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Tira. Olha. Vamos lá. 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 Tenho caído! ae que belas que belas o poder e é Ah, bosta! Ela está matando, mano! Que baca, que nérrimo! Nossa, tiranada! Ah, basta! Nossa, tiranada, cara! Nossa, ela tá voando! Nossa, tiranada! Ei, 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 ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! 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 Ei! Ei, 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 ei! Cadê? Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê? Cadê? Eu vou tentar fazer, eu fiz esse aqui, hard, eu fiz esse aqui, eu fiz esse, eu quero fazer esse aqui, eu vou esperar mais 15 segundinhos, E a volta mais, não? E a volta mais, não? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?